Você sabe quais foram as piores bolhas financeiras da história? Assiste esse vídeo até o final, que eu vou te contar elas. Oi, eu sou a Gabi, analista financeira, e hoje vamos falar sobre as piores bolhas financeiras que já aconteceram na nossa história. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, dar o seu likezinho e ativar o sininho para você receber todas as notificações dos nossos novos vídeos. Praticamente todos os investidores e pessoas em geral que se interessam pelo mercado financeiro já ouviram falar do conceito bolha financeira. A bolha financeira é relativamente frequente na economia mundial. Mas então, o que é bolha financeira? Bolha financeira é o nome que a gente dá quando ativos passam a ser negociado extremamente acima do seu valor real. Seguindo um movimento aí de alta, bem abrupta, assim, no valor dos ativos. Depois ocorre uma queda ainda mais rápida. Então eles vão lá crescendo, 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 daqui a pouco cai. Que acaba por deixar um prejuízo para os que acabam entrando nessa bolha especulativa. É muito importante que você entenda que o investidor fundamentalista, o investidor que sabe o que está fazendo, mesmo que ele acabe entrando aí numa crise, alguma coisa, ele vai conseguir retomar o dinheiro dele. Quem acaba perdendo mais o dinheiro é realmente quem vai pela especulação mesmo. Vai entrando aqui, ó, porque está crescendo, acha que vai ganhar um dinheiro e acaba caindo, tá? Vamos voltar. Por que a bolha ocorre? As bolhas especulativas, elas ocorrem por conta do efeito manada. Mas o que é o efeito manada? O efeito manada é quando as pessoas passam a repetir um ato aí de outras pessoas. Elas estão indo com a manada, elas vão seguindo o que os outros estão fazendo. Então somente pelo fato de as outras pessoas, elas estarem fazendo algo, você acaba também a fazer esse mesmo ato, sem racionalidade. No caso de bolhas especulativas, esse ato é o de comprar e vender os ativos. Então no início de uma bolha, as pessoas elas começam a comprar de uma forma intensa um certo ativo. Então, dado a lei da oferta e da demanda, esse ativo começa a se valorizar. A gente começa a ver essa valorização que é causada por causa que as pessoas passam a visualizar o ativo como uma grande oportunidade de investimento, mesmo que ele não seja. Assim, mais e mais pessoas passam a comprar esse ativo, fazendo com que essa alta se acentue cada vez mais. Isso ocorre de forma repetitiva, até que as pessoas percebem que o valor real daquele ativo está muito baixo do que está sendo negociado. A partir de então, se inicia o processo de venda em massa. Esse processo faz com que o efeito manada ocorra mais uma vez, de forma contrária. Então as pessoas elas passam a vender quantidades cada vez maiores, por preços cada vez menores. Isso causa, finalmente, o estouro da bolha especulativa. Porque as pessoas elas têm muito mais medo de perder dinheiro do que esse desejo de ganhar. Então na parte da venda, elas começam a vender desesperadamente. Vamos aqui para uma dica de quem sabe. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ele também já deu muitas declarações sobre bolhas especulativas. Segundo ele, a origem desses mercados de alta se dá pela ganância das pessoas. Buffett afirma que as bolhas financeiras elas começam quando as pessoas veem seus vizinhos ficando mais ricos com um determinado tipo de investimento. Isso causa ganância nas pessoas que passam a comprar esses mesmos ativos. Dando início ao efeito manada. Você pode perceber aqui que elas acabam fazendo isso simplesmente por uma visualização dessa oportunidade. Elas realmente não sabem o que estão fazendo. Isso é o efeito manada, você não tem a racionalidade. Então, até que segundo Buffett, o preço ele se separa tão fortemente do valor do ativo, do valor real dele e o valor que está sendo negociado, que a bolha explode finalmente. Bom, você entendeu o que são as bolhas financeiras, certo? Então, vamos falar do top 5 das piores bolhas de todos os tempos? Tulipomania. Acredite ou não, mas a tulipomania, ou bolha das tulipas, ela é considerada a primeira grande bolha especulativa da história mundial. No século XVII, houve uma euforia coletiva por tulipas exóticas na Holanda. O preço ele alcançou níveis tão exorbitantes que algumas pessoas chegaram a vender as suas casas para comprar a plantinha. Mas a escala de preços chegou ao fim quando, em um determinado momento do ano de 1637, nenhum investidor quis mais comprar as flores. Pode ser porque o dinheiro acabou pelo surgimento de um novo foco da peste bubônica, ou simplesmente pelos rumores sobre um eventual colapso mesmo. O fato é que os compradores começaram a vender tulipas desesperadamente, o que levou a uma queda brutal nos preços das flores. Tão inesperado quanto o início dessa bolha, foi o seu fim. Em um dado momento, não havia mais compradores e o preço ele despencou. Isso causou enormes prejuízos para as pessoas, principalmente para aquelas que pagaram caros pelas suas tulipas. Eu conto mais sobre esse caso nesse vídeo aqui, que eu coloquei aqui em cima. Então, se você quiser saber mais sobre, assiste ele, que ele ficou bem bacana. A bolha da internet. A bolha da internet, ela também foi conhecida como bolha.com, e referência às empresas de tecnologia da época, porque eram basicamente sitezinhos.com. Ela foi uma das maiores bolhas da história da Bolsa de Valores americana. Isso em meio à revolução da internet. Então, inúmeras empresas de tecnologia listaram essas ações na Bolsa dos Estados Unidos. Quando a situação veio à tona e o desenvolvimento tecnológico não era como hoje, poucas pessoas usavam a internet e redes sociais. Muitas empresas como o MSN, Hotmail, Google, Yahoo e Amazon somaram lucros absurdos com o crescimento da bolha. O mercado virtual não parava de inflar e novas empresas, ONGs, políticos e outros entraram nesse mundo tecnológico. Nessa época, a internet era conhecida como um mercado amplamente promissor. O problema é que muitas dessas empresas não eram sequer lucrativas e negociavam a múltiplos de mercado extremamente altos. Quando as pessoas perceberam que essas empresas jamais conseguiriam obter esse lucro imaginado, uma venda em massa desses ativos ocorreu, deixando grandes prejuízos e lições para muitos investidores. A formação da bolha da internet aconteceu entre 1995 e os anos 2000. No último ano, aconteceu o clímax e também a queda da Bolsa Eletrônica dos Estados Unidos. Vale lembrar que o próprio Warren Buffett ficou de fora desse investimento nessas empresas ponto com porque no surgimento delas era muito difícil a gente conseguir identificar quais que seriam as promissoras e que ficariam realmente para o futuro. Crise americana de 2008. A considerada mais recente bolha especulativa ocorreu com a crise do subprime nos Estados Unidos. Essa crise ocorreu com grande escalada dos financiamentos imobiliários. Muitos americanos passaram a se endividar cada vez mais para comprar casas. Muitas pessoas possuíam até dois ou mais financiamentos ativos. A crise acabou tomando proporções maiores porque os bancos aglutinavam todos esses financiamentos e vendiam no mercado para os investidores. Acontece que o risco de crédito, que era classificado como sólido, se mostrou que era, na realidade, muito baixo. Sendo assim, as pessoas começaram cada vez mais a não conseguir honrar com seus financiamentos. Ocorreu, então, uma última venda em massa dos ativos de financiamento, fazendo cair os seus preços. Para piorar, quando muitos bancos foram executar as garantias dessas dívidas, viram que as propriedades valiam, na realidade, muito menos do que se imaginava. Essa bolha financeira causou grande impacto na economia americana, chegando a influenciar negativamente o mundo inteiro. Eu fiz um vídeo inteiro sobre essa crise, eu vou deixar ele aqui em cima, ó, para vocês assistirem. Caso, se vocês queiram também que eu faça um vídeo sobre uma crise específica, comenta aqui embaixo que vai ser o maior prazer eu gravar só sobre uma crise. A crise de 1929. A maior derrocada da história de Wall Street foi antecedida por uma onda especulativa que surgiu na década de 1920. E levou milhares de pessoas a investirem no mercado de ações. Muitos se endividaram para adquirir esses títulos, criando uma bolha que não parava de crescer. Então, a bolha aqui, ó, foi inflando. Até que no dia 24 de outubro de 1929, veio o primeiro golpe. O preço dos títulos, ele desmoronou. E o pânico financeiro tomou conta das ruas de Nova York. Mas o pior ainda estava por vir. Quando os investidores achavam que a situação tinha chegado ao fundo do posto, veio a chamada Terça-feira Negra. Ficou marcado na história pra sempre. A bolsa de Nova York, ela simplesmente entrou em colapso. A febre especulativa, ela chegou ao fim. E com ela, a festa daqueles que tinham conseguido ganhar muito dinheiro fácil. Bancos quebraram, empresas foram fechadas. E centenas de milhares de pessoas foram à falência. A crise não só devastou as bases da economia dos Estados Unidos, mas ela também se estendeu pra todo mundo. Dando início à Grande Depressão. A maior e grave crise econômica mundial do século XX. A gente vê até fotos históricas, assim, de pessoas se atirando de prédios, se matando. Foi algo realmente muito terrível pra situação do mundo todo. Bolha dos Mares do Sul. Essa provavelmente você não sabia. Na Inglaterra, no começo do século XVIII, a Companhia dos Mares do Sul tinha um monopólio do comércio com as colônias espanholas da América Latina. A empresa estabeleceu sua primeira rota comercial na região em 1717. E começou a propagar rumores sobre as maravilhas de suas expedições comerciais que não eram verdadeiras. O valor das ações da companhia disparou, passando de 128 libras. O que daria mais ou menos 568 reais. Para mil libras em apenas sete meses. Gente, um ponto. Vale lembrar que existe inflação, tá? Porque as pessoas podem achar que esse valor, nossa, mas é pouco. Mas volta aí alguns séculos passados. Todos queriam títulos da empresa. O parlamento britânico, ele chegou, inclusive, a conceder uma vultosa linha de crédito para a expansão comercial dos negócios da companhia. O crescimento rápido do valor das ações, ele gerou um frenesi especulativo em todo o país. Se estendeu, inclusive, a compra de títulos de outras empresas, cujos ganhos reais não eram demonstrados. Gente, imagina, se a gente tem dificuldade de ver fidelidade e uma veracidade em dados, hoje, com internet, com tudo, imagina lá em 1700 e pouquinhos. Mas quando os recursos dos pequenos investidores começaram a se esgotar, a situação realmente ficou difícil. E se complicou ainda mais quando eles começaram a comprar títulos da empresa com dinheiro emprestado da própria companhia dos Mares do Sul. Então a companhia dava empréstimos para os pequenos investidores comprarem títulos da companhia. Na hora de pagar as dívidas, muitos não tinham dinheiro suficiente e tiveram que vender as ações da companhia. O que aconteceu depois é fácil de prever, né? Os preços despencaram, vários bancos britânicos quebraram e a economia desmoronou. E aí, esses foram as cinco piores bolhas econômicas da história. Você sabia que o tema desse vídeo foi decidido por conta dos comentários que vocês deixam aqui em outros vídeos? Então eu gostaria muito que você comentasse aqui sobre próximos temas que você quer ver aqui no canal. Pode ser crises, pode ser sobre uma economia específica de outro país. A gente está aqui para fazer conteúdo para vocês. Então, até o próximo vídeo.